Pacientes seguem enfrentando dificuldades para conseguir medicamentos na farmácia de Minas. Em setembro, faltavam 46. Você acompanhou aqui no MGR. Agora, são 56. Quem depende do remédio para continuar vivendo, não sabe mais o que fazer. Seu Benízio foi diagnosticado em maio deste ano com câncer no fígado. Para controlar a doença e garantir uma condição de saúde melhor, ele precisa tomar dois remédios, mas ainda não conseguiu. Com isso, o paciente está com a saúde debilitada. Eu sinto dor. A dor começa aqui, ela vem aqui, sim. Às vezes vai até para trás das costas, entendeu? Depende da hora que a dor quer vir. Essa dor não é boa. A família do seu Benízio procurou a Defensoria Pública da União e conseguiu, na Justiça, o direito aos dois medicamentos de graça pelo Estado, Bevacizumab e Atezolizumab. Mas apenas um deles, que é uma solução injetável, foi disponibilizado pela farmácia de Minas. O outro, que é para diluir, não tem. Ou seja, o tratamento só funciona se tiver os dois remédios juntos. Preciso das duas porque é uma injeção, né? O líquido saiu, mas não saiu o pozinho. Esse pozinho vai fazer a diferença junto. Não tem como aplicar um sem faltar no outro. Os dois medicamentos custam quase 90 mil reais. Um custo fora da realidade financeira da família. O pedreiro, de 52 anos, faz acompanhamento no Hospital das Clínicas e toma outros remédios paliativos para aliviar as dores. Essa dor, quando vem, a gente não consegue fazer nada no seu olhar e falar que é água, que é remédio, que é aquilo, que é ir no médico. É uma dor que eu não desejo para ninguém. Está muito fraco. Já não quer mais comer. Mal, mal, a água. Tudo que come está amargando. Está ruim na boca dele. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, 56 medicamentos estão em falta na farmácia de Minas. Em setembro, eram 46. Isso significa que em dois meses, mais 10 remédios deixaram de ser fornecidos. O drama de pacientes que não conseguiram medicamento já foi mostrado pelo jornalismo da Record. São sempre remédios muito caros e que precisam ser tomados regularmente. O secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti, explicou que o fornecimento não é feito devido à falta dos produtos no mercado farmacêutico. Tem medicamentos, por exemplo, que só uma empresa fornece. Se essa empresa não conseguir fornecer, a gente não tem nem de onde comprar. Como a questão não é financeira, é de mercado, mesmo na justiça, se a gente tiver que comprar da mesma empresa que não está nos fornecendo, a gente vai ter a mesma dificuldade. Então não é a forma de se adquirir o direito do medicamento, e sim é a empresa ter o medicamento para vender para o Estado. Aflita com a saúde do marido, Simone espera que a medicação seja fornecida. Ele depende dessa medicação, para poder sobreviver, que nem o médico falou com a minha moça. Ele não aguenta químio, ele não aguenta raio. Só essa medicação do tempo indeterminado.